O Uruguai comemorou o chamado fim de semana do patrimônio, a festa cultural mais importante do país. Neste ano as atividades homenagearam os 200 anos de La Redota, a marcha de milhares de pessoas que largaram tudo para acompanhar o líder independentista José Artigas. Esse ponto da capital uruguaia tem uma importância especial. Aqui foi juramentada a primeira constituição da república, surgindo o Uruguai independente. Por esse motivo e pela beleza arquitetônica do lugar, milhares de uruguaios escolheram a Praça Matriz para comemorar o Bicentenário. Atrás de mim está o Cabildo, que começou a ser construído em 1804, ano em que foi consagrada a Igreja Matriz, agora a Catedral. Está também a Fonte da Matriz, que é posterior, porque é da época que surgiu a água encanada em Montevidéu. Mas tem outras coisas muito importantes. O clube uruguai, feito pelo engenheiro Andreone, e que tem três estilos diferentes no conceito, mas está feito com materiais nobres utilizados nessa época. A comemoração do Bicentenário fez desse fim de semana uma data especial. Decidimos um dia ou dois, um fim de semana nesse caso, sair todos juntos ao mesmo tempo, e fazer esta festa do patrimônio. O fim de semana do patrimônio é uma oportunidade única para conhecer e passear por lugares que os uruguaios não costumam visitar devido às atividades cotidianas. Acho que as pessoas estão cada vez mais envolvidas com a nossa história. O passeio é muito lindo e para toda a família. Em todos os países deveria ser assim, mostrar o que temos, nossa tradição. Muito bem organizado, lindo. Fomos à Casa de Santos, um ex-governador. São casas que nunca visitamos, museus que não podemos ver no ano inteiro porque estão fechados. Então hoje, aberto ao público, é uma ideia maravilhosa. O fim de semana do patrimônio representa muito mais do que um conjunto de cartões postais históricos. É um momento para que os uruguaios conheçam suas tradições, e onde o passado se funde com o presente em um momento singular. Fabián Cardoso, Telesur, Montevideo.